Que é tão legal! Eu tenho que pegar o checkpoint? A gente já pegou, né? Eu peguei agora. Bora! Então tá. Bora! Bora! Que sujeira é essa? Você não cai! Por que você não cai? Porque são muitos anos lutando contra sujões. Não é sério? Ah, não, 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 não. Nem peguei. Nem peguei, nem peguei. Ah! Segurado, segurado. Segurado, segurado, segurado. Vai cair? Não vou. Vai sim. Não vou. Vai, eu tô na vantagem aqui, caramba. Ai, agora eu tô caindo. Agora, 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 agora. Não, não, não. Não, não, não. Não, por que eu tô caindo sozinha? Ai, tá olhando pra trás. Isso, isso, isso. Vai, 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 vai. Bora. Vai. Bora. Eu só vou tentar derrubar a maior mão. Eu não. Vai sim, vai sim. Ai, não. Ai, não vou te derrubar. Ai, vem, neném, 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 neném. Olha lá. Quase cair. Vem. Vem.